E olha, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. A Receita Federal já começou a receber as declarações do Imposto de Renda. Para saber os detalhes, nós vamos conversar agora com Luciana Colares de Holanda. Lu, bom dia para você. Olá, Renata. Bom dia para você. Bom dia para você que acompanha a TV Brasil. É isso mesmo, chegou a hora de acertar as contas com o Leão. E uma das mudanças é em relação às restituições que esse ano vão ser pagas em menos lotes. Antes eram sete e agora vão ser cinco. E o pagamento também vai ser adiantado em relação ao ano passado, que começou em junho e esse ano começa agora em maio. Quem dá mais detalhes sobre o Imposto de Renda desse ano é Joaquim Adir, Supervisor Nacional do Imposto de Renda. Joaquim Adir, muito obrigada pela sua participação. Bom dia para você. Essas mudanças no pagamento das restituições interessam para quem está esperando esse dinheirinho, né? Mas tem outras mudanças também, né? Perfeito. Esse ano nós temos poucas mudanças na legislação. Na legislação nós temos a mudança do pagamento da contribuição pelo empregador, né? Da contribuição às domésticas, que esse ano ele não pode deduzir. Nós temos também como mudança a doação direta na declaração, aquele estatuto do adolescente, desculpa, do adolescente que já tínhamos e agora nesse ano foi acrescentado do idoso. E melhoras no programa é exatamente isso. Essas doações estão bem mais transparentes no programa. Antes havia uma dificuldade para ele localizar, hoje ele aparece diretamente com facilidade essas doações. Então essas mudanças bastante no programa são muitas de navegação, inclusive no caso de pré-preenchida. Quem quer fazer a declaração pré-preenchida, que no ano anterior ele precisava ir no ECAC para buscar o arquivo, esse ano o próprio programa vai buscar esse arquivo para ele. É só ele colocar o seu certificado digital, que é obrigatório para a declaração pré-preenchida, que as informações que tem sobre os rendimentos e deduções dele aparecem logo no programa. E a expectativa é receber 32 milhões de declarações, né? Quem perder o prazo? Quem perder o prazo fica sujeito a multa, que é de 1% ao mês sob o imposto devido, uma multa mínima de R$ 165,74. É importante dizer que essa multa de 1% ao mês que é sob o imposto devido, ela pode ser uma multa alta, especialmente aqueles que têm imposto, mesmo que já pagam, e que têm que pagar a multa sob o imposto devido. E a partir de hoje as pessoas já podem começar a enviar as declarações? É, já estão entregando, na verdade a gente já recebeu muitas declarações até o momento. Muito obrigada pela entrevista. Renata, voltamos para o estúdio. Obrigada, Luciana, pelas suas informações. Obrigada também ao Joaquim Adir pela entrevista aqui.